Instrumental MPB Apoio Modern Sound A música do Brasil e do mundo Boa noite ouvintes da MPB FM Eu sou o Léo Gandelman e esse é mais um Instrumental MPB Hoje recebendo a ilustre visita do grande artista, o grande amigo Celso Fonseca Tudo bom Celso? E aí Léo? Prazer enorme estar aqui com vocês, aqui nessa casa que é nossa, MPB FM É isso, e o Celso sabe tudo porque além de ser um tremendo músico, guitarrista, cantor, compositor, produtor, letrista Ataca nas 11, já teve um programa aqui também Tive o Bossa Nova Lounge aqui com o Ronaldo Baixo, meu parceiro Quanto tempo durou o programa aqui? Oito meses Oito meses, então quase nasceu né? Quase nasceu Pois é Eu ouvi algumas vezes Na verdade foi prematura Foi, é isso aí Nasceu E eu cheguei a ouvir o programa algumas vezes Programa muito legal Enfim, estamos aqui hoje com o programa que o Celso preparou pra vocês que estão aqui com a gente no Instrumental MPB Então vamos começar ouvindo o que? Celso, o que você trouxe? Qual a sua ideia pra hoje? Olha, trouxe algumas coisas instrumentais, obviamente E é um lado que muita gente cobra ultimamente no meu trabalho Você devia tocar mais, devia tocar mais guitarra Porque afinal de contas passei muito tempo da minha vida tocando guitarra né? Inclusive Já tocamos juntos Tocamos juntos E espero que toquemos muitas e muitas vezes mais Então eu quis começar o programa com o nosso querido Márcio Montarroios Que foi o primeiro cara com quem eu toquei Substituindo o não menos querido Ricardo Silveira Que tocava com o Márcio E em seguida eu fui fazer parte da banda do Márcio Isso é que ano mais ou menos, você lembra? Cara, 80 eu acho 1980 ou 79 Você tava começando então profissionalmente como guitarrista Como guitarrista Porque na verdade Você lembra do BR1? Você lembra do BR1? Não BR1 foi uma banda formada pro Rio Monte Ray Festival E o BR1 era formado pelo Márcio Nival Dornelas Marcos Rezende Robertinho Silva, Ricardo Silveira e Jamil Joanes Não era o Toninho Horta? Não Era o Ricardo E eles ensaiaram na minha casa Que eu tinha um estúdiozinho Eu morava lá no Alto Acho que você lembra? Lembro No Alto da Boa Vista E eles ensaiaram lá em casa E eu era aquele moleque tímido Que tava começando a estudar E ficava ali de butuca, de olho ali nos caras tocando 79 isso O festival foi em 81 Então provavelmente isso talvez final de 80 Em 80 você já tinha quantos anos? Somos da mesma idade Olha a revelação Esse programa não é dito Eu tô querendo puxar aqui Porque na última vez o Marcos Vale veio aqui Eu sou mal de conta Sou ruim de matemática O Marcos Vale esteve aqui E falou a idade dele ao vivo Todo mundo já sabe Entendeu? Pra você ouvinte do nosso programa Eu só falei que temos a mesma idade Não revelei a nossa idade Mas é 56 Nascemos em 56 Um ano onde muita coisa aconteceu Um ano que fizemos contato Um bando de músicos de 56 Celso Fonseca, Leogano, Ricardo Suveira Gol Gol Zé Renato Então vamos lá Vamos ouvir então Vamos ouvir Cristina Que é uma balada Que o Márcio escreveu E que tem um solo meu de guitarra Essa música tem o Márcio O Linco Olivetti nos teclados O Mamão Jamil O Ricardo Silveira e eu Uma guitarra de cada lado Uma guitarra de cada lado E depois Depois a gente vai ouvir McKenna Beat Que na verdade Tem dois nomes Porque era McKenna Beat é Macarra Todo mundo que tocou com o Márcio Tocou Macarra Todo mundo que já tocou naquela banda Sabe tocar essa música E era uma espécie de assinatura do Márcio Márcio acabava Os shows com o Macarra E quebrava tudo E você toca nessa também? Não Nessa Nessa Deixa eu olhar aqui Já que estamos aqui com a ficha É o Lincoln Nos teclados Marcos Rezende Robson Jorge Urubu na guitarra Jamil Mamão E o Chacal na percussão Mamão na bateria E o Chacal na percussão Muito legal você trazer então O trabalho do Márcio O Celso escolheu então As músicas Cristina E McKenna Beat Do Márcio Montarroio Vamos ouvir E o Chacal na percussão E o Chacal na percussão Amém. 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 Instrumental. MPB. Amém. 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 Eu sou o Léo Gândelman. E esse é o Instrumental MPB. Hoje recebendo a visita de Celso Fonseca. Que fez uma seleção especial para o programa. e acabamos de ouvir Maquena Beat e Cristina do Márcio Montarroios grande trompetista, o queridão que já foi homenageado aqui no programa também com especial e deverá sempre ser homenageado porque Márcio, pra mim acredito que pra você também foi um dos maiores músicos do mundo é, inclusive Celso eu tô te devendo o novo disco dele que eu já te falei né eu lancei, mas eu ainda não te dei né acho que não senão você saberia, com certeza né mas então, o disco saiu pelo meu selo o saxamba, com a distribuição daí é mais, se chama O Rio e o Mar que é um disco com originais do Márcio mas também tem o Barquinho, tem Rio né e enfim um trabalho que ficou aí muito bacana porque o Márcio, ele tocou de uma forma muito transparente, as frases são entregues de bandeja, foi uma aula uma aula de música acho que sempre foi uma aula é, eu acho que é uma homenagem que ele deixou aí pra todos os músicos muito legal e tá aí nas lojas que ainda existem né porque existem poucas lojas hoje em dia né mas deve dar pra comprar online também dar, submarino.com essas coisas todas aí que vocês sabem né bom, mas ouvindo o nosso programa aqui você não precisa ir na loja comprar, nem piratear, nem nada porque aqui só rola um som bom só um som legal então basta ouvir o instrumental MPB não é isso Pedrinho? bom, seguindo aqui com o Celso Celso, como é que tá hoje sua carreira? qual é o enfoque do seu trabalho hoje? o que que você tá fazendo? cara, acabei de gravar um DVD CD e DVD ao vivo no Estrela da Lapa e por sugestão do Roberto de Oliveira que foi diretor do meu primeiro DVD sugiro que eu gravasse um DVD só cantando coisas de compositores que eu admiro então acabei fazendo isso e na realidade tem três músicas minhas eu sempre fiz isso de uma certa forma sempre gravei compositores que eu admiro mas meus discos na maioria das vezes é um 90% 85% de músicas autorais e o resto de músicas de outras pessoas e agora eu inverti então só tem três músicas minhas e o resto tem tem Rita Lee, tem Tom Jobim Chico Buarque enfim o melhor da MPB? o melhor da MPB o Roberto sugeriu eu achei bacana a ideia Roberto? de Roberto de Oliveira que foi o diretor do DVD anterior e foi o diretor desse DVD também então e sai por onde o trabalho? saiu distribuído pela Universal e já está também em todas as lojas acho que existem produção do seu selo? é produção da RWR que é o selo do Roberto de Oliveira bom depois a gente volta um pouquinho mais com esse seu trabalho novo e seguindo aqui com o programa o que você preparou agora? cara agora eu preparei uma música de um dos meus ídolos de sempre é meu querido Ricardo Silveira olha aí Pedrinho não é Pedrinho? é o pai dele e e eu escolhi uma música de um disco do Ricardo que eu gosto muito que é o Noite Clara e é a música que abre o disco que é Rio Texas que tem o Ricardo Jorge Helder Marçalzinho na percussão o Bala e o Sacha Ambaki e depois a gente vai ouvir Mameluco que é uma música minha que saiu no Rio Vigoshi Rio que eu tenho dois discos que não saíram aqui no Brasil saíram só na Europa Estados Unidos e Japão e Mameluco inclusive é uma faixa bônus do disco japonês é uma faixa instrumental o Celso é um músico muito chique internacional inclusive já foi meu produtor fui é verdade já lixamei para me produzir de um disco que eu adoro chiquérrimo chiquitíssimo de um disco que eu adoro muito obrigado pela parte que eu toco também a parte que você toca vamos ficar aqui nessa radigação graças a sua produção e etc bom então vamos lá desculpa falamos de Mameluco e depois a gente vai ouvir Estrelinha que é um tema do Elmir Deodato que eu adoro ouvia quando era moleque tocava na rádio e tem uma gravação bacana do Walter Vanderlei também e eu resolvi fazer uma versão no meu disco feriado esse sim saiu aqui em 2007 muito legal então vamos ouvir Rio Texas com Ricardo Silveira Mameluco e Estrelinha com Celso Fonseca Mameluco e Estrelinha Mameluco e Estrelinha Mameluco e Estrelinha e Estrelinha Se inscreva no canal 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 E aí 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 Instrumental E aí 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 Eu sou o Léo Gandelman, esse é o Instrumental MPB Hoje recebendo a visita de Celso Fonseca E acabamos de ouvir Estrelinha e Mameluco com Celso E antes Rio, Texas com Ricardo Silveira E agora nós vamos para o nosso intervalo comercial É o único break do programa, ele vai direto E o programa é um oferecimento da Zaga Music, que é o meu estúdio Então vamos lá, nossos comerciais Voltamos já Vocês não saiam daí Sustenta Sustenta Isso aí Instrumental Instrumental MPB Instrumental Instrumental MPB Eu sou o Léo Gandelman, esse é o Instrumental MPB Recebendo hoje a visita ilustre de Celso Fonseca Que preparou um programa especial para a gente Bom Celso, nosso programa tem o momento da dica instrumental Vale tudo, filme, livro, show E qual seria a sua dica de hoje então para o nosso ouvinte? Bom, vou puxar a brasa para a minha própria sardinha Já que estamos aqui nessa oportunidade Faz muito bem E vou avisar vocês que amanhã estarei no Blue Fazendo um show com o quarteto O Blue fica na Avenida das Américas 3500 E vou fazer um show em que eu vou mostrar um pouco do repertório que tem aqui Um pouco desse repertório novo, também do voz e violão E... enfim, e outras surpresas que eu não vou contar aqui Então... Pô, muito bom, ainda não conhecia a casa A casa é muito bacana Do Max, né? Do Max e do Edson, muito bacana, cara Muito bacana, o som é ótimo Savala pilotando o som Savalas Exatamente, maravilhoso Puxa, há muito tempo que eu não vejo ele também Maravilhoso, a casa é linda, cara A comida é espetacular Eles estão de parabéns Precisamos ir lá então, hein? Então aproveita lá amanhã me ver, pô Legal, vamos lá Então tá aí a dica do Celso O show dele no Blue, que fica na Avenida das Américas 3500 Segundo informações da nossa produção aqui Ah, e o show às 22 horas 22 horas Isso Então vamos lá E continuando aqui o nosso programa O que a gente vai ouvir, Celso? Bom, a gente vai ouvir agora duas músicas do CD que eu fiz com o Marcos Valle No ano passado Que chama-se Página Central É que é o nome do CD e o nome desse primeiro tema que a gente vai ouvir De quem é o tema? Meu e do Marcos A gente fez um CD que tem 12 músicas nossas 6 instrumentais e 6 cantadas E a gente resolveu exatamente fazer 12 músicas originais Sentamos pra compor, pra fazer um projeto especial E saiu por onde esse disco? Saiu pela Biscoito Fino Ah, legal CD e DVD? Não, só CD Vai rolar um DVD Em breve Mas por enquanto só tem o CD E a gente fez O Página Central tem os arranjos de cordas A gente resolveu fazer um disco como Como não se faz há muito tempo Então tem uns arranjos de cordas E metais do Genial Nosso amigo Gessé Sadoc E... Então tem essas coisas Esses temas instrumentais É meio naquela onda da CTI Do Deodato Muito bom Que não se faz há muito tempo A gente resolveu fazer um disco nessa onda E... Então a gente escreveu Página Central E o próximo tema Que é Voo Livre Os dois Escritos por mim E pelo Marcos Vale Legal Vocês fizeram um show No Tom Jobim No teatro, né? A gente fez Fizemos um palco MPB também Que foi muito bacana E... Cara, é um disco Que só tem Crack, cara Alberto Continentino Que eu acho que você conhece Tem... Tem o Alex Malheiros Também em algumas outras faixas Tem Paulinho Braga E... Eu e Marcos Marçalzinho E um time de craques Marcelinho Martins Gessé Sadoc Uma galera Bacanerme Muito bom Então pra quem não teve a chance De ouvir até agora O disco do Celso Com o Marcos Vale A gente vai ouvir Página Central E logo em seguida Voo Livre Voo Livre Voo Livre Voo Livre Voo Livre Voo Livre Deu appear Voo Livre Aeят Voo Livre Música 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 Instrumental MPB Música 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 Eu sou o Léo Gandelman, esse é o Instrumental MPB, recebendo o Celso Fonseca. Acabamos de ouvir Voo Livre e Página Central do CD que o Celso fez com o Marcos Vale, né? Bom, Celso, então agora você tá nessa pequena temporada, né? São quantos shows que você vai fazer? Vou fazer duas semanas, amanhã e na próxima semana. E quem é que vai estar contigo? Vai estar comigo, na verdade eu falo um quartetinho, mas é um quarteto comigo, né? Quartetão? É, é um quartetão, é um quartetão, que é o Jorjão Barreto, é, nos teclados, o Fábio Lessa no baixo e Flávio Santos na bateria, Flávio, com toda a sua São Gonçalidade. Foram eles que gravaram o DVD comigo no Canecão e Superbanda, Grandes Amigos, nos divertimos a beça. Você andou trabalhando também, até eu vi no rádio, em Vitória, quando eu estive em Vitória, você andou trabalhando com Sopros também, né? Você fez um disco com Sopros. Esse DVD tem os Sopros também, porque no feriado já tinha o naipe, então no DVD tem o naipe. Mas agora o naipe está de feriado, né? Mas agora o naipe está de feriado, exatamente. E o Celso, vem cair produções, você tem produzido outros artistas, como é que você está? Cara, não, eu produzi, para dizer que eu não tenho, para não dizer que eu não tenho produzido, eu produzi algumas faixas, já pela segunda vez, de uma cantora japonesa, chamada Kaori, em que é muito interessante, ela faz versões de músicas brasileiras para o japonês. Então no primeiro disco dela, ela gravou Slow Motion Bossa Nova e Sorte, que são duas músicas minhas e do Ronaldo Bastos, em japonês. Sucesso puro, né? Celso Fonseca é sucesso. E aí ela gravou essas duas músicas em japonês e tem várias outras versões, de João Bosco, de Djavan, e é muito interessante. E esse ano eu produzi mais duas faixas de um novo disco que ela está fazendo, só sai no Japão, mas é muito bacana. E trilhas? Trilha, eu fiz uma única trilha, há muitos anos atrás, um filme chamado Querido Estranho. E essa trilha é completamente inédita, quer dizer, quem viu o filme ou quem tem o DVD, quem pega o DVD na videolocadora, ouve a minha música. Fora isso, essa música nunca tocou em nenhum outro lugar, não saiu em CD, porque não tem a trilha sonora. Mas... Ô Pedrinho, não vai dar tempo da gente tocar essas músicas não, né? Do filme. Vamos ouvir uma? Ah, legal. Então olha, o Pedrinho está dizendo que a gente vai poder ouvir, não é? Grande Pedrinho. Então vamos tocar aqui em primeira mão, porque fora o filme ninguém ouviu essa música em nenhum outro lugar, só aqui na MPB e no seu programa, Léo. Que bom, muito bom. E então, você já fica automaticamente convidado para voltar aqui na hora que você quiser, o programa é seu. Muito obrigado. Você sempre trazendo aqui músicas que você quiser mostrar aqui para os nossos ouvintes, que a ideia do programa é essa, né? De receber amigos e músicos que vão mostrar o que gostam de ouvir, porque afinal de contas, você acha que ouvir, para a gente que é músico, de repente até... Ou, não vou dizer mais ou menos, mas é tão importante quanto tocar, né? Ouvir é uma parte especial, né? Ouvir faz parte da nossa formação, né? E do prazer que a gente tem com a música, né? E do prazer que a gente tem com a música, exatamente, exatamente. Afinal de contas, nos divertimos e ainda ganhamos para isso. É, mas isso a gente não pode divulgar, né? Mas, voltando a falar da música... Continuando a falar... Não, ganhamos para nos divertir, é isso que eu quero dizer. Bom, mas, falando aqui da música, eu costumo dizer que a música é um prazer corporal, é um prazer espiritual e quando é boa mesmo, é um prazer total. Então, prazer total ter você aqui com a gente. Prazer foi todo meu, Léo. E vamos ouvir o que, então? Agora a gente vai ouvir Faz de Conta e Três da Tarde. Faz de Conta é uma música desse CD meu com o Marcos Vale, que tem a participação do Azimuth. A gente fez questão de chamar o Azimuth. O Marcos Vale é o padrinho do Azimuth, né? O Marcos é o padrinho do Azimuth, foi quem batizou o grupo e tal. E a gente achou que esse tema tinha muito a ver com eles. Então, Faz de Conta tem a participação do Azimuth. Três da Tarde é uma música meio donateada, assim, que a gente compôs e é muito bacana também. E pra encerrar a gente ouve... Pra encerrar, vamos ouvir Por Um Amor Mais Feliz, que é essa música do Querido Estranho, do filme que eu fiz a trilha, e que vamos ouvir aqui em primeira mão. Inédita, especial pra você, ouvinte do Instrumental MPB. Então vamos lá com Faz de Conta, Três da Tarde e Por Um Amor Mais Feliz. Bonito título, hein? Vamos lá. Faz de Conta 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E... Estamos juntos sempre E da próxima vez que você me chamar Estarei aqui Com certeza Não precisa nem chamar É só você falar Vamos lá e vamos nessa Inclusive o Celso é meu colega de Malhação A gente tá sempre junto lá na estação do corpo Não é isso? Estamos lá Pelas manhãs tentando manter a pose Manter a pose É isso aí gente Muito obrigado pela audiência A gente tá aqui sempre As terças-feiras às 22h Na MPB-FM Com o Instrumental MPB Valeu Muito obrigado E... Até lá Obrigado a vocês Um abraço Até a próxima Instrumental MPB Apoio Modern Sound A música do Brasil e do mundo